Vai, deu certo agora Tá bom, original, vive assim mesmo Irmão Naceli, estamos aqui Pra desejar os parabéns a você Muita felicidade, muita saúde Muita alegria Essa maravilha, esse dom que você tem De cativar as pessoas pela sua alegria Pelo seu sorriso, enfim Estamos aqui, três pessoas que você tá vendo Que te amam muito, agradece Muito a Deus pela sua vida e pela sua vocação Parabéns Parabéns, irmão Naceli, muita felicidade Eu desejo tudo de um momento melhor E que você continue sendo essa pessoa Muito especial na vida de todo mundo José, ela tava bem nervosa de falar É, realmente sobre você A gente, é só falar em você Falar em alegria, espontaneidade Em fé, né, e como eu disse Mais tarde, aliás, mais cedo No seu WhatsApp Palavras São Praticamente inexistentes, né Pra falar do nosso amor Da nossa admiração E o que eu quero dizer é muito obrigado Muito obrigado Pela sua doação a gente Pela sua alegria Pelo seu sim Eles nos conduzem mais a Deus Então que Deus abençoe sempre A sua vocação E sua vida Pra que ela seja esse canal Essa graça Pra onde passa a luz de Deus Pra iluminar tantas vidas Assim como ilumina a minha De José Erlândia De Padre Carlos E tantas outras É isso aí, irmão Naceli Estamos aqui, três grandes amigos E torcedores Pela sua pessoa Pela sua vocação E eu como seu irmão de comunidade Seu amigo E um sacerdote Uno a minha fé A fé desses dois homens de Deus E peço sobre a sua vida A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Parabéns, irmão Naceli Aê